Para a educação e com a alteração que veio da Câmara agora para a saúde, o que está proposto é mais do que o governo propõe. Porque está sendo proposto mais recursos do que de fato estava sendo proposto originalmente pelo governo. Porque se propõe o concreto do Fundo Social e não dos rendimentos do Fundo Social. Portanto, a nossa intenção é aprovar na íntegra a proposta de texto conforme veio da Câmara. Embora ainda seja insuficiente para cumprir a meta de 10% do PIB para a educação, embora ainda seja insuficiente para o que é necessário para a saúde pública, mas é um aporte muito maior de recursos do que de fato está previsto. Então, a nossa intenção é aprovar o texto conforme veio proposto da Câmara.